Um trabalho de qualidade não é aquele que agrada a todos, mas sim aquele que até consegue superar o próprio mestre. Com essas palavras, inicio minhas simples palavras e modestas e falo um pouco de gestão com eficiência. A gestão com eficiência, senhoras e senhores, é aquela feita por nós, empresários, que aqui falo com o Nilson também, que é empresário, quando não temos onde buscar recursos, quando não temos onde se agarrar e mesmo assim fazemos uma gestão, uma gestão eficiente, diminuindo custos, não fazendo mais serviços que se faziam e assim por diante, se adequando dia a dia. Por isso não me digam que o empresário não pode ser um gestor eficiente também na política. A política tem que ter gestão, sim, como o empresário também vai ser político, sim, mas ele leva consigo a gestão privada, que é muito melhor que a gestão pública, não é aqui só em Bento, em todo o Estado e em todo o país. A gestão privada, além de pagar funcionalismo, além de renovar a empresa, todos os anos se readecuar, ele ainda paga 30%, 40%, 50% de impostos. E isso sim é gestão, isso é gestão, é ganhar dinheiro pagando impostos, pagando muitos impostos que o Estado e o país cobram, infelizmente. Vimos nos últimos anos o governo americano, o Trump, a diminuição de impostos lá naquele país. E só nos espelharam um pouquinho o que é um governo. Se o Trump conseguiu diminuir os impostos e disse, fica para você o imposto, o governo não precisa de imposto. E aqui, infelizmente, não só no nosso município, mas em todo o Estado e o país, é o cabidão de empregos que tem sempre nas prefeituras municipais, nos Estados. Um cabide que não termina mais. E quem dá emprego, empresários unidos, não somos nós que somos empresários. Não é a prefeitura que não dá emprego para ninguém. A prefeitura dá cabide de empregos. A prefeitura tem que colocar técnicos. Técnicos qualificados para atender bem a mim, atender bem a todos que chegam lá. E é isso que o empresário pensa. Enxugar a máquina pública, com menos funcionários, dar valor à prata da casa, que é o funcionário que já está dentro da administração pública, e não buscar funcionários de outros municípios, de outros Estados, como se nós não tivéssemos funcionários capacitados aqui em Bento Gonçalves. E dentro do poder público, em qualquer área, tem muitos técnicos altamente qualificados e capacitados para assumir qualquer secretaria. e dou um simples exemplo. Um diretor do Ipurb, que já fui também, ganha em torno de R$ 10 mil o salário. Se eu contratar um técnico do Ipurb, que ganha em torno de R$ 5 mil de salário, eu deixo de contratar uma pessoa do setor privado e economizo R$ 5 mil. Quanto R$ 5 mil eu posso economizar? Além de terceirizar muitos serviços, que é o que fazem os empresários. Terceirizam muitos serviços, diminuindo assim a mão de obra e diminuindo os custos. E é isso que eu proponho sempre para o município, diminuir custos. Custos são muito altos, são exorbitantes, não só aqui em Bento Gonçalves, mas, como disse, em todo o Estado e o país. E a máquina pública tem que ser reduzida, sim. Tem que ser reduzida e ter eficiência para que coisa ande. Utilizando a mão de obra que já está dentro da Prefeitura e, se precisar de algum técnico buscado de fora, que se busque pessoas qualificadas para bem atender a nossa posição. Para bem atender a nossa população, para bem atender aqueles que lá chegam, que, às vezes, estão desesperados e não sabem para onde se jogar. E, infelizmente, nós temos funcionários desqualificados dentro do município que não servem para ser funcionários públicos. Estão ali colocados como favores políticos. Satisfazer o povo é obrigação. O diferencial é mantê-lo encantado.